Você percebeu que em Five Nights at Fridays, o som das luzes esconde uma melodia sinistra dos jogos? Ou que escondido sob a etiqueta de Mike, na fita de instrução, há outro nome? Hoje vamos dissecar o filme em busca de todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Five Nights at Fridays. Então deixa o like e vamos sobre isso. Começa com um pouco de ação, para fazer o público jovem suportar os 20 minutos de drama familiar que vem pela frente. Tédio. E não pensar que está assistindo um filme errado. O segurança foge pela tubulação, recriando o Sister Location. Mas existe outra forma de gravar isso? Ele é aparentemente Fritz Smith, personagem do segundo jogo da série. Como sabemos, se você prestar atenção na primeira noite de trabalho de Mike, quando ele coloca a fita de instrução, é possível ver uma velha etiqueta com o nome Fritz, embaixo da dele. Infelizmente, o guarda é capturado pelos animatrônicos e tem um fim trágico, que não é mostrado para manter a classificação etária. Esse desfecho é de certa forma similar ao descrito na primeira ligação do primeiro jogo. Fecha com um close no mural de desenhos, parecido com o da sala de monitoramento dos jogos. Agora se observar com atenção, notará um arco-íris com a mesma arte do Chica's Magic Rainbow Minigame. E será engestendido à arte da sorveteria. Ir ao quarto de Abby. Os créditos iniciais com o estilo retrô alude aos minigames e as histórias narradas dentro dos jogos. Coincidentemente, ou não, os balões são da mesma cor de FNAF 4. Aqui, acompanhamos o coelho amarelo sequestrando as crianças, que resultou no fechamento da pizzaria. Assistimos através de monitores de vigilância, nos colocando na perspectiva dos seguranças. Mike acorda às 6. O destaque no relógio é um aceno aos jogos, nos quais o objetivo é sobreviver até às 6 da manhã. O livro de cabeceira é Teoria dos Sonhos. Uma piada teoria popularizada pelo canal The Game Theorist. De que tudo em FNAF é apenas um sonho de uma criança. O que se tudo em FNAF fosse apenas um sonho? Parece forçado? Talvez. Se Matt Pat, o apresentador do canal, não aparecesse no filme. E essa é a frase de conclusão dos vídeos. Isso é apenas uma teoria. Seu crachá, Ness, acena sua teoria controversa. Sam is Ness. Toda essa parte do filme serve para estabelecer o seguinte. Mike carrega um trauma de infância. Seu irmão foi sequestrado. Ele agora é guardião de sua irmã, Abby. Assumindo um papel protetor. E a tia deles é babaca. Movida por interesses financeiros, disputa a guarda de Abby. E Mike é demitido por confundir um pai com um sequestrador e socar a cara dele. Sem opções, é forçado a procurar um novo emprego. E adivinha, o único disponível é de segurança no Fred Fazbear. Mr. Michael. O consultor de empregos hesita ao descobrir que o sobrenome de Mike é Schmidt. A grande reviravolta é de que este consultor é William Afton. O vilão da história e sequestrador do irmão de Mike. É como se todo Schmidt fosse parente. Ok, alguns são mesmos. A cor de sua gravata é uma pista sutil para o espectador. Pois William Afton é conhecido como Purple Guy. O cara roxo. Uma piada com o baixo pagamento de Mike no final do primeiro jogo. Durante uma conversa com a educadora, um quadro ao fundo exibe animais interessantes. Um urso, um coelho, uma raposa e um pintinho. Fantoshe é um personagem da franquia. E música, bem, música. Na primeira noite, Mike recebe instruções por telefone. Assim como nos jogos, onde os tutoriais são transmitidos pelo Phone Guy. A teoria de que o Phone Guy, cara do telefone, é o Purple Guy, ganha vida aqui no filme. Na sala, alguns elementos familiares para fazer a felicidade dos jogadores. Como o copo, ventilador, o pôster celebrate. Ouça atentamente. As lâmpadas executam a Fred's Music. Um aceno a frase usada para terminar uma ligação do primeiro jogo. Balloon Boy, personagem que apareceu no segundo FNAF. Mike adormece, e algumas crianças aparecem no seu sonho. Observe as roupas. São as mesmas crianças que vimos serem sequestradas pelo coelho amarelo no início do filme. Quer dizer, tudo estava explicado desde o início. Os crimes ocorreram nos anos 80. Então, os gráficos 8-bits são mais que apropriados. Eles também representam cada um dos animatrônicos. Bunny, Golden Freddy, Foxy, Freddy e Chica. Que mais tarde são revelados contendo os corpos das crianças. E controlados pelos espíritos delas. O turno acaba, adivinha? Às 6. A tia de Mike, em cumplicidade com a babá de Abby. Arquiteta um plano para Mike perder o emprego na Fred's. Eles esperam que com isso, Mike também perca a guarda de Abby. O nome da cafeteria, é uma referência a uma lenda urbana do jogo original. Sobre um suposto sexto animatrônico chamado Sparky the Dog. Interessante notar, que adiante no filme, há de fato um animatrônico cachorro no depósito. Seria Sparky? It's Me! É uma cena ou uma alucinação do primeiro jogo. Essa música é um sucesso dos anos 80. Talking or Sleep, falando durante o sono. Como os fantasmas nos sonhos de Mike. Durante a invasão ao Freddys. Um quadro de funcionários apresenta vários youtubers. Dawko, seguido por Hasbolsk, Bass, Fusion Z Gamer e 8bit Ryan. Eles são todos funcionários do mês. O que é muito apropriado para aqueles que contribuíram para o jogo se tornar popular. Em uma cena, Mr. Cupcake ataca Carl. O interessante aqui, é que Carl é o nome não oficial dado ao Cupcake pelos fãs da franquia. O movimento do ataque também é bem familiar aos jogadores. A camiseta de Carl, ainda carrega o design do game Midnight Motorist. Clichê. Essa cena, remete aos mini jogos de FNAF 3. Onde Shadow Friday, convida você a segui-lo. Apenas para ser surpreendido e eliminado pelo Purple Guy. Essa cena faz referência a dois eventos icônicos dos jogos. A mordida de 87. E a mordida de 83. Caso se pergunte, Abby está assistindo A Day at the Zoo. Um curta-metragem de 1939. Com a morte da babá, Mike precisa levar a irmã ao trabalho. Por mais que o filme explique, vamos lá. Mike carrega um pôster, ouve sons da natureza e toma remédios para dormir. Para estimular sonhos com o dia em que o irmão foi levado. E tentar descobrir pistas que solucionem o caso. Em um sonho, Mike pede ajuda ao espírito para descobrir quem raptou seu irmão. Contudo, é interrompido pelos gritos de Abby. Só no final do filme, descobrimos que William Afton foi o responsável por levar seu irmão. Embora uma dica já tivesse sido dada aqui pelo garoto. Enquanto Mike pergunta quem levou o irmão, o garoto desenha um coelho no chão. Uma conexão que a gente só faz quando está assistindo pela segunda vez. Ao compreender que não está delirando, espíritos realmente possuem os animatrônicos e podem responder quem raptou o irmão. Mike deixa Abby com a tia e vai ao Freds obter respostas. Você notou que volta e meia o rosto das crianças estão embaçados? Não entendi porquê. As crianças oferecem a Mike uma escolha bizarra. Sonhar com sua família e estar com eles todas as noites em troca de Abby. Após recusar, acorda na cadeira de tortura. Enquanto isso, Golden Fred busca Abby em casa. Não pergunte como chegou ali. Mas sabemos como saíram. Do táxi com o youtuber Cory X Kenshan. Quem também ajudou a popularizar o jogo. Ele chegou de táxi e o taxista ficou esperando. Até pode ser com outro. Pois esse taxista levou um baita f***. Na cena em que a tia Jane assiste TV. O plano remete a Five Nights at Freddy's Sister Location. No clímax do filme. É revelado que William Afton. É o sinistro coelho amarelo. Responsável pelo sequestro das crianças. Ele também é o pai de Vanessa. E que de alguma forma misteriosa e inexplicada pelo filme. Controla todos eles. Talvez não encontraram uma boa explicação ainda. Isso esclarece porque Vanessa alertou anteriormente para Mike não levar Abby a Freddy's. Se você ever bring Abby back here again, I will shoot you. Electricity is the key. E isso remete a FNAF Sister Location. Onde o jogador usa choque elétrico para manter os animatronics em seus lugares. Press the red button now to administer a controlled shock. E Special Delivery. Durante o ápice da tensão, há uma tentativa de colocar Abby em um animatrônico similar a ela. Personagem da série de livros. O irmão aparece para salvar o dia. E em seguida Abby se esconde numa piscina de bolinhas. Um possível aceno ao livro Into the Pit e ao jogo The Ball Pit. Embora pareça surpreendente, os créditos iniciais davam pistas sobre a identidade do coelho amarelo. Quando ele coloca a máscara, o nome do ator Matthew Lillard é destacado em roxo. Purple Guy. Matthew também interpretou um dos assassinos em pânico. E faz uma referência sutil ao limpar a faca da mesma forma. Abby, em um momento chave, cola um desenho explicando aos espíritos quem os matou. Frase popular do jogo. E sim, ele sempre volta. O final trágico com Spring Glock, as molas se fechando. É uma reprodução do que acontece no terceiro jogo da franquia. Onde William Afton, fugindo dos espíritos, se esconde em um traje deteriorado. E o sistema de molas falha, aprisionando o vilão. Ele se contorcendo, é uma representação do que também é visto no terceiro FNAF. Por fim, o vilão é arrastado como no final de The Silver Eyes. Final feliz. Abby agora socializa com crianças reais. A foto na geladeira grita. Mike está aprendendo a lidar com seu trauma. Não esconde mais a foto. Mas e o corpo da tia na casa dele? Especialmente considerando a disputa judicial. E o fato dele tê-la convidado pra casa. Tipo, como se safou dessa? Não sou capaz de opinar. Os créditos finais prestam mais homenagens. Tocando a música feita por fãs que ficou extremamente popular entre os jogadores. Seguido pela caixa de música de FNAF 2. E finaliza com um arrepiante FNAF 2. Encontre-me. É soletrado igual ao FNAF 2. Mas quem sabe, como é um universo diferente do jogo. Pode ser Garrett pedindo ajuda do irmão para encontrá-lo. Adicionando uma camada de mistério e interpretações. Este é um filme de terror para jovens como Megan. Que temos uma análise completa. Agora se preferir algo mais denso e assustador. Confira nossa análise de Jogos Mortais 1, 2 e O Exorcista. Grande abraço. Até a próxima. Qualquer correção é só comentar.